Hoje, trago-te aquilo que vai ser, de certeza, um dos vídeos mais incríveis de 2022. E sim, eu sei que estamos em Fevereiro, mas eu estou super confortável com esta afirmação, porque na construção do Megastudio, eu hoje trago aqui para ti aquela que é a melhor televisão do mundo. E não, não é uma das melhores, é a mesma melhor. Eu achei que não haveria muito melhor que isto, mas a verdade é que o vídeo de hoje vai ser sobre um verdadeiro exclusivo. E nós no YouTube, muitas vezes gostamos de dizer, exclusivo no título, mas depois se calhar só recebemos o smartphone uma semana antes de todas as outras pessoas receberem. Pois este vídeo de hoje é um verdadeiro exclusivo. Há muito poucas pessoas no mundo inteiro que tiveram acesso a este produto. Aqui atrás nós temos a LG Signature Z10. Rui, tu sabes quanto é que este menino custa? Epá, sei lá, 10 mil? Malta, este pedaço de tecnologia que aqui está, que infelizmente é só um empréstimo de longa duração, não é meu, custa 30 mil euros. 30 mil euros? 30. É um carro que está aqui. Ouve só a caixa, isto é uma coisa gigante. Vamos meter ali e vamos fazer o unboxing, que eu mal posso esperar. Bora lá, Rui, bora lá, bora lá. Primeiro temos que tirar isto daqui, a TV do escritório do Rui. Isto é impossível mexer sozinho, não é? Só com o braço eu vou te ajudar. Ah, eu também consigo levantar isto com o braço. Mas... Aqui é foda-se. Ah, pois é! Mano, isto é... Qual o ginásio, qual que é? Eu nem sei como é que é de abrir isto. A sério, isto é maior que eu. Tecneis muito grande, pá. Sim, esta TV tem a sua própria stand integrada, tem aqui todos os componentes eletrónicos, pesa 62 quilos. Há pessoas que pesam menos que esta stand. Mas o acabamento está qualquer coisa de espetacular. Isto é mesmo... Estes aqui os cabos para ligar à TV, pois claro. Com o manual de instruções. Isto é, é parafuso, isto está feito. Grande parafuso. Hummm... Eu nunca vi uma coisa assim. E malta, aqui a temos. Eu tenho que vos dizer que mesmo sem a ter ligado, isto é absolutamente do outro mundo. É sem dúvida nenhuma o produto mais premium, mais topo de gama, mais luxuoso que alguma vez aqui trouxe ao canal. Eu compararia isto a um Patek Philippe. Tipo, já nem estamos a falar de Rolex, estamos a falar do topo dos topos. E agora tu perguntas, ó Bernardo, mas porquê é que tu dizes que esta é a melhor televisão do mundo? E no fundo, porque tem tudo. É OLED, 8K e tem 88 polegadas. Portanto, não é só a melhor televisão do mundo, é também o melhor ecrã de home cinema do mundo. Qualquer projetor ao lado desta televisão, apesar de serem tamanhos comparativos de imagem, não tem hipótese em questões de qualidade de imagem. Pá, e os acabamentos disto são qualquer coisa. Só esta stand tem que ter custado muito dinheiro a fazer. Ouve, repara que esta TV é maior que eu. Estamos a falar de cerca de 2 metros. Em termos de ligações, liguei ali dois cabos daquele lado. Um é porque o sistema de som desta televisão está aqui incorporado na stand e o outro, claro, é para a eletricidade. E depois temos aqui deste lado o painel com todas as ligações. Estamos a falar de 4 HDMI's 2.1 capazes de 8K e depois vários USB's, entradas ópticas, tudo aquilo que tu podias esperar numa televisão top-legar. Repara que até tem aqui um spot para os cabos saírem, depois passam por aqui e vão aqui por dentro da stand até onde tu os quiseres levar. Está tudo muito bem pensado ao mais pequeno promenor. Mas nós temos que ligar esta menina. Mesmo o comando tem um acabamento, um peso, como eu nunca vi em nenhuma televisão. Repara que ele é todo feito de metal. Isto é mesmo muito premium. Isto parte a cabeça de um gajo. Imagina, a ti se não te portas bem. Estes bem mau para mim. Não sejas mau para mim. E malta, aqui a temos ligada. Vocês percebam só o tamanho bruto desta menina em comparação comigo. Eu sou quase um anão. Pobre, isto é uma coisa que eu não tenho palavras sequer para descrever. Eu quero ver só um vídeo do YouTube em 8K aqui. Vamos só assim. Vamos só assim. Tchau. Olha o HDR. Olha o HDR. Ai, mas olha para isto. Ai, o quê? O quê? Isto não é real? Isto não é real. Não é, não. Olha aqui. Olha só aqui o pelo do bicho. Olha o pelo. Consegues contar os pelos individuais, não é? Isto é... Ovo, isto não. Isto não é real. Não, 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 não. Não, 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 olha para isto. Olha os pelos do hipopótamo, man. Xis, Jesus. Ouve, estes vídeos são gravados em 4K, portanto eu nunca te conseguiria dar a real noção do que é estar a olhar para isto. Eu só te posso dizer que isto é a melhor qualidade de imagem que eu já vi na minha vida. E o que é que significa 8K? Se calhar tu não tens bem a noção. Estamos a falar de 7680 por 4320 pixels, ou seja, no total mais de 33 milhões de pixels. E como é que isso se compara com o 4K? Bom, o 4K são mais ou menos 8 milhões de pixels, portanto estamos a falar de 4 vezes mais. É como se tivéssemos aqui 4 televisões de 44 polegadas, 4K cada uma, todas unidas, só numa super televisão com uma definição absolutamente incrível. É que não há nada assim e nem sequer tem a ver apenas com a resolução, porque há várias televisões 8K no mercado. Mas esta televisão é OLED, ou seja, tem LEDs orgânicos, o que permite que cada um dos pixels, dos 33 milhões de pixels, se acende e apague sozinho, cada um imita a sua própria luz, ou seja, tu tens um contraste, tens umas cores que tu não vês em lado nenhum. Repara que até de um ângulo extremo tu consegues ver totalmente bem as cores, é uma coisa que no outro painel simplesmente não acontece. E claro, depois ainda tens aqui HDR, Eye Dynamic Range. O que é que isto significa? Significa que as partes mais brilhantes da imagem vão ser ainda mais brilhantes quando o conteúdo estiver assim filmado e então tu vais ter um contraste mesmo brutal. Rui, como profissional de imagem, o que é que tu dizes desta televisão? Eu quero editar nesta televisão. Não achas que agora te esticaste só um bocadinho? Não pá, mas isto é um fantástico. Eu diria até top xuxa. Imagina, estás aí desse lado em casa, mortinho para ver esta televisão ao vivo, este pangaré tem essa sorte e depois sai-se com esta. É impossível! Epá, eu imagino como é que seja a ver aqui um futebol. Eixi, eu não vou sair mais daqui a via, depois vai-me perguntar Bernardo, onde é que andas? Porquê que não estás em casa? Mas eu acho que isto fala por si próprio. Tipo, eu não tenho a banheira aqui, mas eu também acho que não preciso sair do sofá. Não tens o quê? Banheira. Mas tipo, eu não preciso sair daqui do sofá também. Tomar a banheira não é uma prioridade, quando se tem um OLED de 88 polegadas. Olha, estás a ver? Safou já! Agora, falta vermos aqui o som desta menina. Como te disse, ele vai sair do móvel da TV e eu estou muito curioso para ver como é que é. Vamos! Man! Bom som! Ouve, é sem dúvida o melhor som que eu já vi sair de uma televisão. Mas também te digo, se tu vais gastar 30 mil euros numa televisão, se calhar compra um sistema de som também, não é? Também o que é que vai fazer mais 2 ou 3 mil euros? Será que alguém tem esta televisão em casa cá em Portugal? Devem ter, há malta com muita guita. Ouve, eu digo-te, se tivesse milhões de euros na conta e um rendimento sustentável, então eu comprava uma coisa destas na boa. Eu tenho a certeza que toda a gente que vai chegar aqui ao estúdio vai comentar. Isto é um prazer enorme de olhar para aqui e é uma coisa que tu não vês todos os dias. Mas agora tu se calhar estás aqui a perguntar, ó Bernardo, mas isso é 8K e o conteúdo 8K? E realmente tens razão, não existe grande coisa. Mas esta TV tem também ali dentro um processador Alpha 9 de terceira geração que vai fazer o upscaling de todo o conteúdo. Tu estás a ver, seja Full HD, seja 4K, ele vai pegar e vai transformar através de um algoritmo claro num conteúdo 8K. Se é a mesma coisa que é ver um conteúdo 8K nativo, de maneira nenhuma. Agora, se é melhor 4K, claramente. Falta agora falarmos do gaming, sim, porque quem tem uma televisão destas quer certamente jogar aqui uns joguinhos. Estamos a falar de uma TV que pode fazer 8K a 60 Hz ou 4K a 120 Hz. Além disso, tem um Low Latency Mode que permite que a tua input lag seja praticamente zero e nos tuzoletes também são muito bons. E tem mais uma coisa que é um amor por esta placa gráfica. Aqui temos uma menina que quando ligada ali vai conseguir fazer 8K a 60 fps. O problema é que eu ainda não tenho um computador para meter esta menina. Portanto, por hoje, vamos ficar por outra besta de gaming que é a PlayStation 5. E claro, para aqueles fans de hardcore do PC gaming, quando eu digo uma besta para gaming é em termos de consolas. Nós sabemos que um PC consegue uma qualidade gráfica muito superior. Aí, olha a chuva ali, no relevado. Aí, brutal, o quê? Isto é espetacular. Isto é a melhor experiência gaming que eu já tive na minha vida. Ai, o quê? O que é isto? O que é isto? Imagina, isto é a câmera com que eu normalmente jogo e estou a achar muito perto. Como um ecrã é tão grande. Aí, falta, então. Faltíssima. Aí, os homens nem saem rápido nem nada. Paulinho. 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 Iapá. Iapá. Olha aí no Paulinha. I. Vem Sarabia. Olha aí o potezão. Ixi. O que é que descobrimos? Que a melhor televisão do mundo não vai fazer de ti o melhor jogador de FIFA. Eu tenho saudades do meu PS. Mas, em termos de experiência, eu já não queria gravar. Eu queria continuar a jogar. Isto é mesmo uma coisa espetacular. O que é que me falta falar? Falta falar sobre o software. Temos aqui o WebOS, como temos no resto das televisões LG. É um sistema operativo que cada vez tem mais apps. Estão aqui todas as apps que tu podes querer. Depois tem esta história aqui do comando, que também serve como apontador de rato. É muito, muito fixe. E é um sistema super completo. Mas agora tu estás-me a perguntar. Oh, Bernardo. Tu só disseste coisas boas e tu arranjas sempre uma falha, seja em que produto for. E sim, este, apesar de ser a melhor televisão do mundo, tem uma falha também. Claro, isto fui só eu à procura para ver se encontrava alguma coisa e encontrei. Que foi o facto da porta de internet que está ali na parte de trás, é uma porta de 100 megabits. Porque numa TV de 30 mil euros, a LG não conseguiu arranjar o espaço para meter lá uma porta LAN de 1 gigabit. De qualquer maneira, isto é uma autêntica obra de arte. Mas eu sei o que é que tu estás aí a perguntar desse lado. Bernardo, essa televisão é gigante, essa televisão são não sei quantos de ti. Isso é grande demais, não é? E a minha resposta para ti é não. E não é não porque eu te digo que é não. A resposta é não porque cientificamente não é grande demais. E como é que tu medes isto? Atenção, o sofá não vai ficar aqui. O sofá vai ficar encostado à parede. E claro, nas renovações aqui do Megastúdio, o sofá não vai ser este. Isto é só provisório. O que acontece é que com a resolução de programas e filmes que nós neste momento temos, o ideal para estar a ver televisão é tu estás num ângulo de 30 graus. Ou seja, se eu tiver o smartphone assim, vai ocupar muito mais do meu ângulo de visão do que se tiver o smartphone assim. E o ideal para ver televisão é que o ângulo de visão que te ocupa a televisão seja de 30 graus. Já no que toca à home cinema, pode ir até aos 45 graus. Portanto, obviamente um bocadinho mais aberto. Já esta televisão de 88 polegadas, se tu a medires de um lado ao outro, depois cortares a metade, medires a distância que vai daqui até aos meus olhos quando estou sentado no sofá, vais ver que o ângulo de visão que a TV me ocupa é de 32 graus. Portanto, estamos entre o ótimo para ver televisão e o ótimo para ver cinema. O que será o ótimo para a maior parte das coisas. Agora, isto causou-me foi um problema, que é que quando esta televisão sair daqui, eu já não vou conseguir ter aqui uma coisa mais pequena, não é? Isto agora é o mínimo aceitável. Daqui só para uma OLED de 100 polegadas. Você disse? Não. Ainda. Agora, o que é que eu aprendi ao fazer este vídeo? Que esta TV é, sem dúvida nenhuma, a melhor TV que o dinheiro pode comprar neste momento, com o OLED, com o 8K, com o tamanho. É brutal, o design é fantástico. Quer dizer, estamos a falar de uma televisão que tem esta espessura quase na parte toda da televisão. Não, é uma coisa do outro mundo. Mas, claro, que custando o preço que custa, é apenas uma coisa para a LG dizer, olhem, nós estamos neste nível, nós conseguimos fazer isto. E o que é que esta TV me diz a mim? Diz que os próximos anos vão ser brutais no que toca a televisões, porque, claro, que esta tecnologia vai descer de preço, e daqui a uns anos, nós vamos conseguir arranjar uma coisa deste tamanho, com esta qualidade, a um preço razoável nas nossas casas. E eu mal posso esperar. Se calhar, oh Rui, agora era pegar, trazer aí uns subscritores do canal aqui ao estúdio, umas aina canezinhas, um torneio de FIFA, o que é que achas? Mas ou se tem de ser mais de 18 para beberem. Pois. Senão é água, senão também podem beber água. Parece-me bem. Conteúdo exclusivo aqui. Conteúdo exclusivo. Subscreva o meu OnlyFans. Conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo.